O preço do dólar interfere diretamente no bolso do consumidor. Você pode até nem imaginar, mas o sobe e desce da moeda estrangeira define até o preço do pão nosso de cada dia. E com a tendência de queda do dólar, alguns produtos já começam a baixar o preço. A cotação do dólar tem variado para cima ano após ano. Em 2016, a moeda estava custando R$ 3,25. Em 2021, fechou em R$ 5,57. Mas o cenário parece estar mudando desde que 2022 começou. A moeda está chegando a casa dos R$ 5,10. É importante entender que o dinheiro é uma mercadoria como outra qualquer. Você tem gente comprando e vendendo. O dólar é essa operação, oferta e demanda. Quando tem muita gente querendo comprar o dólar, ou seja, muito dinheiro em real sendo convertido em dólar para sair do país, você tem o aumento do preço dessa mercadoria dólar. Quando você tem um movimento contrário, que é muito dólar entrando no país, ou seja, você tem a oferta aumentando do dólar aqui dentro do país, você tem a queda no preço dessa mercadoria dólar. Apesar da queda nos primeiros meses do ano, ainda é cedo para afirmar que este movimento se sustentará. É o que afirmam os especialistas. O dólar é imprevisível. A gente faz algumas tentativas, a gente tem expectativas sobre o dólar. Você pega o boletim do Banco Central, o boletim Fox, com especialistas, você vai ter ali variações entre R$ 5,50 e R$ 5,60 para o final do ano, o que seria um patamar bem mais alto do que o que está nesse momento. Existem expectativas de que até o final do ano tenha um aumento do dólar por conta disso, mas nesse momento a gente tem visto essa tendência de baixa. Até quanto, qual vai ser o valor que vai chegar e até quando esse valor vai se manter em um patamar mais baixo, isso é realmente impossível de prever. Os preços de muitos produtos que consumimos e utilizamos em nosso dia a dia são influenciados pela cotação do dólar. Alguns são importados de outros países já da forma que são comercializados. Outros possuem insumos que vêm do exterior. Nos supermercados, há muitos desses itens que podem sofrer o impacto da baixa da moeda, mas por enquanto, apenas um está mais barato. Já tem o produto que é o óleo de cozinha, que a gente já está conseguindo repassar para o cliente com um baixo custo, com relação ao que estava sendo repassado anteriormente. E assim, a tendência que a gente espera é que com a redução do dólar, que vem reduzindo aí esses meses, que venham ter outros produtos que entrem nessa relação de baixa de preço. De acordo com o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado de Sergipe, pelo menos 60% do trigo utilizado para fazer pães é importado. A negociação para importação é em dólar. E com a moeda em baixa, nas padarias, a expectativa dos consumidores é de que o alimento tão presente na mesa dos sergipanos também fique mais barato. Eu acho que o pão faz parte da mesa do brasileiro todos os dias. No café da manhã, no lanche. E aí, quando você tem um produto barato, você permite que as pessoas, sobretudo aquelas que têm um poder econômico mais baixo, possam ter acesso a esse produto, né? Nosso dinheiro está pouco e todo mundo precisa se alimentar, né? E o pão é uma coisa que todo mundo precisa comer todos os dias. Mas é muito pouco provável que o pão baixe de preço. E tudo se deve a uma movimentação do mercado externo. O Brasil não está mais conseguindo comprar o trigo em volume na América do Sul. Está tendo que buscar mais longe. E a diferença que se paga pelo frete acaba compensando a redução do dólar. Toda a produção argentina está indo para a China. Já que nós, no passado, éramos grandes compradores da Argentina de trigo. E por ela ser um país próximo, vizinho ao Brasil, o frete era mais barato. Tudo isso, então, influencia. Já que estamos comprando trigo no Canadá, Estados Unidos e na Rússia.